Estou fazendo a casinha do flash, do gatinho. Eu só peguei uma caixa, desenhei assim o coração, cortei e fui passando essa fita, a fita durex larga, fui passando todos os lados e agora eu vou ver se eu pinto a caixa. Pintei assim, de branco e fiz esse escoraçãozinho de vermelho, agora eu vou ver se faço uma almofada.